Música Oi gente! Hagen aqui e voltamos com Dothemon! Depois de um tempinho sem Dothemon, nós agora regressamos. Como eu tinha explicado anteriormente no vídeo de Alice, meu computador passou por uns problemas, queimou alguns componentes, mas agora eu já acertei. Já está tudo bem. Agora nós estamos aqui atrás de saber qual o segredo de River. O que é que ela tem? Qual é essa tal doença que ela tem que ninguém sabe? Que eles não revelam e também... O que aconteceu com ela? Por que ela faz os coelhos? Por que isso preocupa tanto Johnny? Bem, vamos tentar responder tudo isso hoje. Vamos falar aqui com a River. Nenhuma memória. Nós temos que achar todas as memórias perdidas. O mundo seria mais bonito se as pessoas lembrassem mais dos rostos das outras. Ah, eu entendi. Então, toda vez que numa lembrança tem essas pessoas invisíveis, quer dizer que são pessoas que a pessoa que o Johnny pouco lembra. E a River é bem definida, então ele lembra muito da River. De tudo que ela fez na vida. E você pode ver que os amigos dele estão semi-embaçados. Cara, que legal, velho. Bem diferente. Tem alguma coisa nessa mochila? Não. Temos aqui a Izzy. O marido dela. Eu acho que é Dave. Não, esqueci o nome. Vamos tentar achar todas as memórias que se perderam por aqui. Temos o Johnny. Ah, sumiu! Isso mostra que a mulher dele saiu dali onde ele estava. Aí ele andou com toda a biblioteca. John. Não sou teu. Não és minha. Seja minha antinamoradinha. Ei, River! Este aqui não é tão brega. River! E a River lá de longe. Por que será, cara, que a River começou a ignorar ele? Qual foi o segredo que ele falou naquele farol que fez River? Começou a ignorar ele, fazer coelhos e... Foi triste, cara, esse final. Da vida, digamos assim. Ih, ele já mudou de lugar. Mas e o David? Ele é o meu personagem favorito. Ah, não sei não. Do que estão falando? Animorphs? Já leram algum? Olha, ela está falando com o Johnny. Ela não falou que não podia mais interagir com o Johnny? Não. Já! O Watts já leu Animorphs. Animorphs é tipo o Transformers deles. Sério? Mais ou menos. Ei, ei. Vocês sabem qual é o animal de transformação da capa do David? Qual é o animal da transformação da capa do David? Que é os livros que ele lia. Cara, se for coelho... Vai ser muita coincidência e vai ser a explicação da River pra fazer coisas pra ele. Ahn? É pra gente responder? Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos escrever COELHO! Ah, não sei qual não. Qual é o que apaga? Como é que escreve mesmo? Rabbit? Acho que não era isso. Não se preocupe, vou descobrir para você. Tobias, Gavião, Rachel, Usso, Jake Tigre, Marco Gorila, David Naja, Cassi Lobo. Por quê? Nada, só pra perguntar. Você podia ter procurado no Google. Cara, no Google? Aí eu fico pensando... Cara, eles estão... Em que ano será que eles estão? Qual... Ninhos, respondam. Em que ano vocês acham que eles estão? Olha... Sem ler o Wix, hein? Sem ler o Wix. Eu quero que você responda por conta própria. Mas se vocês também caçarem na Neste é bom. Mas primeiro... Respondam em que anos você acha que eles estão. Se você acha que eles estão no passado, naqueles anos... Nos anos 50... Ou nos anos 2000, por causa que eles falam Google. Mas olha as roupas deles, cara. Que parecem muito antigas. Bem... Definam. Naja. Naja, pronto. Vai, vai, vai. Opa, ok. Isso aí! Uma Naja! Queria que voltasse com as capas antigas em vez dessas vazias. Elas eram demais. Talvez eu devesse reler os livros mesmo não conseguindo lembrar. Quase nada da história. Vamos ver. Tupias, gavião... E... Lobo! Aqui? Não. Qual é a memória de acessar pra ir embora? Difícil. Será que é pela portinha aqui? Nada aqui. Ah! Aí! Dois! Ah! É mais engraçado que o Rat. Três! Quatro! E... Cinco! Vamos acessar... A nova roupa do imperador. É aquele filme, não é? Da Disney? Tem um filme, não tem? Falem aí debaixo, né? Ideal de movimentos, 5 movimentos? Será que eu posso... Aqui Outro aqui 4 Não, 3, 4 E 5 Ah, eu tô muito foda Uh Tô foda Vamos entrar Anotação Animorphs É o livro do Animorphs Ele levou o livro do Animorphs Que nem ela tava pedindo Mas... Caralho, que legal, cara Ativar, ativar Animorphs Então a gente vai voltar pra infância dele O caso é que ele fala que ele lia isso quando era jovem Vamos ver o salto de memória que a gente vai dar Uou Fim da adolescência dele Uns 18 anos Ah, já está todo mundo de saída Mas... Eu acabei de chegar Essas piadinhas do Dr. White Like a praça, né? Muito praça é nossa Parece algo recorrente entre você e festas Quando ele chega, todo mundo vai embora Ora, guarde suas provocações infantis para os inseguros Tem um velho aqui Não dá pra falar com velho Opa, que tuts Que tuts de graça Nham, 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 nham Que tuts Opa, cheguei na festa E aí, pessoal? Estão beleza? Cheguei na festa Pera... Opa! Brigadeiro? Hum, pera aí Deixa eu pegar minha sacolinha de pobre aqui E já encher tudo Que aí também vai com a sua sacolinha like a pobre Com as festinhas É legal, gente Pega assim Vai com a sacolinha E tenha brigadeiro pra uma semana em casa Eu sei que vocês não vão admitir Que vocês também vão com a sua sacolinha like a pobre Pra festa Eu vou pra sacolinha like a pobre Então Vamos ver se vocês admitem Tenha coragem de admitir Que vão com a sacolinha também Ninguém aqui tem uma memória Mas são pessoas menos apagadas Então deve ter alguma importância essas pessoas Carvalho gigante Tá legal Vamos continuar Cara, tinha que ter um botão de correr aqui Sabe? Tipo, ia facilitar pra caramba Olha, tem um pote de azeitonas e um livro aqui Ah, é o livro que eu cheguei aqui Um velho livro de animórds Azeitona Não pode ter um pote de azeitonas e conserva Encontramos o queijo Mas cadê o rato? Esse comentário foi um latrocínio de bom gosto Não quis dizer um latrocínio de bom gosto É, gente, quando vocês forem fazer redações Tenham sempre concordância verbal Subir, subir Voar, voar Subir, subir O que eu vejo aqui? São o John E a Reeve, jovens Mas eles estão um de cada lado Tipo, com vergonha Olha só que bonitinho Ele aqui de um lado E ela aqui do outro Tipo, com vergonha Ah, que bonitinho, cara Vamos ver Vamos falar alguma coisa? Vocês não falam Opa Você sente algo diferente? Digo Agora que colocamos as alianças Ah, eles se casaram Esse aqui é o dia do casamento deles? Caraca Não acredito Vamos ver Não Por que você? Por que? Você sente? Na verdade Sim Acho que sim Como é A sensação? É só Diferente Deve ser As responsabilidades Acho Responsabilidade? Você gosta do nome Ania? Gostaria de Chamá-la de Ania Entendi O grande farol É Ania É o nome bom pra ela Ei Vem comigo Essa é uma péssima ideia Provavelmente Eu vou tropeçar e cair Não se preocupe É só seguir meus passos Eles estão dançando no farol, cara No topo Cara, que demais Ah, caíram Ai, minha bunda Acho que pisou no meu dedão Desculpa Vem Vamos tentar de novo Até o dia amanhecer, cara Que demais E promete amá-la Respeitá-la Comportá-la Na saúde E na doença Até o fim De sua vida Prometo E você Aceita este homem Como seu legítimo esposo E promete amá-lo E respeitá-lo Comportá-lo Na saúde Na doença Até o fim De sua vida Sim Pelo poder em mim vestido Eu os declaro Marido E mulher Senhoras e senhores Eu vos apresento O senhor E a senhora Wiles Calma Puts, um casamento Ah É O que O que você esperasse que fosse Eu não me dou bem com o casamento É só isso Fluidos Costumam escapar de meus olhos Se fluidos também escaparam de seus olhos Falem eu também ninho Falem que nem o Dr. White Fluidos escaparam de meus olhos No caso aqui Isso foi muito lindo, cara Fluidos escaparam do meu Vamos lá Não sabia que você era sentimental assim? Ah, eu disse olhos Que dizer boca E quando eu disse fluidos Me referia A fluidos e sólidos Que belíssima imagem Obrigado, Neo Venha, vamos dar um jeito de sair daqui Toda felicidade, festividade também Estão te incomodando, né? Não é isso Eu só não gosto de assistir Pessoas cometendo erros Erros? Nossa O que aconteceu com Viver um momento de cada vez? Viver de momento em momento? Será que a doutora Rosalene E o Dr. Wright Tem alguma relação? Estranho, né? Engraçado Do jeito que eles falaram, né? Será? Será? Vamos ver Por causa que tem aquela história, né? Quem trata mal é porque gosta, né? Vocês já ouviram falar dessa, com certeza Olha, eles na mesa de jantar Vamos ver Ah, é melhor ir e ver como está sua tia Tudo bem, mãe Agradeço a ela por ter vindo Pode deixar Estou tão orgulhosa de você, Joey Joey? Olha o Nicholas Ah, é o nome do meu avô Ele faleceu antes de eu nascer Daí minha mãe me deu este apelido E como você nunca me contou isso É que prefiro que me chame de John Ah, outra infância de sentimentalismo com a voz Você tem algum problema com elas? Quer dizer Você vive falando sobre seu avô Ah, então o Dr. Wright tem alguma coisa com as avós dele? Vamos ver o que ele tem com as avós dele Quê? Não é verdade Se você diz Anotação Joey adicionada Falta uma memória ainda Uma memória Não dá pra passar por aqui Tem um Tem um velhinho aqui Nada no velhinho Nada no bolo Alguma coisa na mãe dele? Ah, a mãe dele Estou tão orgulhosa do Joey Tá bom, eu quero memória Memória O que eu quero Memórias Memórias O que eu quero Memórias Vamos voltar lá pra cima, né? Aqui embaixo não tem nada, então Pra cima é o caminho Paral de novo Ania Ania É você, Ania Xiii, gente Tá difícil aqui Eu não tô achando Desceu, né? Padre Não Deu Nicolas aqui Nicolas não Tá voando Nicolas 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 O que é o sotaque? Que engraçado cara Achei Muito legal Quer dizer, muito bonito Essa foi a história do casamento deles Aqui tem a mãe deles Sei lá Tem esse senhor Que é o tio Ou o pai dele Não sei Eles aqui No grande casamento deles Esse foi o dia do casamento Quem diria que a gente ia conseguir voltar Até o dia do casamento, não é? Ó, tem caminho pra baixo Vamos descer Opa, tocou uma musiquinha Tá acontecendo alguma coisa com o Johnny? Não, o Johnny ainda tá vivo Carros Olha O Johnny e a Reeve No meio da estrada Ó, um coelho Tem um coelho aqui Não podemos fazer nada, Reeve Garanto que foi um acidente Vamos, estamos atrasados Espera, aquilo é um coelho Doutor Rice Será que é a fonte de todos aqueles origamis? Por que ela ficaria obcecada por um coelho atropelado? Doutor Rosalê Sem contar que foram vários anos depois Não pergunte pra mim Você é a mulher aqui Me convencerei de que sou a única quanto você saltar de bugjump sem corda Me convencerei que sou a única que você vai precisar quando você saltar de bugjump sem corda Quer dizer, ela vai empurrar ele de um penhasco Um dia Não, no dia do casamento Reeve e Johnny Ficaram atrasados para o casamento Na verdade, eles estavam se atrasando para o casamento Por quê? Porque a Reeve ficou preocupada com um coelho atropelado no meio da estrada Coelho morto adicionado Coelho morto adicionado Mas O que tem a ver o coelho? Porque um coelho morto, no dia do casamento dela Ficou tão importante para a vida dela E ainda não temos a resposta O que a Ana Ane O que a Ane não O que a River tem Qual é a doença que ela tem Coelho morto? Preparar a recordação? É o jeito, vamos Três Ah, essa é fácil Uma Duas Três Coelho morto, cara Não acredito Ativar Ativar Você sabe que o casamento vai ser bom Quando a recordação É um bicho morto Dr. White Sempre sarcástico Sarcástico mais esse cara, né? Vocês conhecem pessoas sarcásticas desse jeito? Ei Talvez o coelho Seja uma metáfora Para o terrível casamento Ou seja Antes e depois Ela começou a dobrar os coelhos Quando se lembrou Dessa podridão Eu não acho que seja isso Watts Eu acho que você está exagerando, cara Ou sabe Qualquer coisa Complexa do tipo Legal essa história, Neio Eu tenho certeza que o significado desse coelho Não é uma coisa ruim Vamos tentar achar um significado bom para o coelho E da Riven gostar dele Pobrezinho Quantos atropelamentos hoje? Quer dizer que alguns anos atrás Este não é o mesmo coelho A Riven encontrou outro coelho atropelado Não olha assim Tem cheiro de fazenda E animais mortos É, cara Oh, desativa o simulador olfativo Vamos sair daqui de uma vez Uh, o Dr. Rats está no comando Fechado Nós estamos numa fazenda, cara Será que é daqui que a Riven saiu? Ela saiu de uma fazenda? Hum, talvez Eita, poxa Tá porra Não, a gente não é atropelado não Um cavalo? Uau Nem pense nisso No quê? Você sabe o quê? Não pensar em montar este cavalo? Não Você tem o quê? Cinco anos? Tudo bem Não preciso pensar Pensar para montar Uhul Estamos perdendo tempo, Nio Droga Isto não pareceu bom Vamos agora salvar o besta, velho Caralho Ah, faz alguma coisa Não fique só olhando Socorro Droga Isto não estava no contrato, cara Eu não recebo suficiente para isso, cara Anotação Doutor Day Watts adicionada O que que vai falar do Doutor? Então, o que que vai falar do Doutor? Anotações Doutor Day Watts O idiota da vila Tá bom Voltemos Droga Temos que ficar atrás do Nios, cara Nios Nios Uhul Que isso? Cavalo Tem certeza que... É uma boa ideia Não se preocupe Ele é uma... É mais uma iniciante Ela não é mais uma iniciante Mas... Ela nunca cavalgou sozinha antes Está tudo bem Não sou criança Ah Opa River O cavalo disparou com a River também Não Ela está bem Ela está controlando o cavalo Qual o problema? Vamos Ei, espera Será que o Nios já conseguiu descer do cavalo? Eva Droga Isso é 19% mais intenso que o ideal Que idiota Ah, mas que caroço de milho Vamos nessa Que demais, cara Olha os cavalinhos Cadê o Nios? Nios Caraca, cadê o Nios, cara? Ihhh Calma o lugar pela fazenda Demais, cara? Bio 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 Cheguei Valeu Valeu Ai Seu doutor besta Aqui está a recordação Serve Mas Eu não vou subir naquele cavalo de novo Você pega o resto Dos conexões de memória Nunca mais falaremos do que aconteceu aqui Vamos pegar as memórias Uh Memórias Pegamos Mais Fechamos Ha Isso aí Uh Ha Opa Caralho Caralho Cadê? Sumiram Cadê? Aqui Então nós temos que acessar agora Essa memória Aqui Mas eu vou deixar isso No próximo episódio Ha É isso aí Gente Se gostaram do vídeo Deem seu like Deem seu favorito Se não forem inscritos Ah Deixa eu acompanhar aqui Ha E Compartilhe com seus amigos Para que Eles também Se inscrevam É isso aí gente Lembre-se das perguntinhas Que eu fiz durante o vídeo Elas são para Para saber Para saber Se vocês realmente Estão gostando da série Vamos lá É isso aí gente Ha Vendo aqui Ha Grande partindo E Até a próxima Falou e Fui Tchau 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 Tchau